OVNI é fotografado na zona rural de Itapurá, no Mato Grosso, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente tá aí com uma fotografia que foi enviada pra nós por um correspondente, o João Vitor Corgute Ribeiro. Ele enviou um e-mail pra nós aí no dia 7 de junho de 2022 sobre uma foto que ele tirou de um objeto voador não identificado no dia 3 de junho de 2022 lá na zona rural onde ele tem uma propriedade, na zona rural de Itapurá, Mato Grosso. Ele mandou aqui uma cartinha, né, contando mais ou menos a história, como é que foi. Só que em primeira mão aqui eu já quero mostrar pra vocês a fotografia que ele tirou. É uma fotografia bem interessante, um objeto bem luminoso, né, meio alongado. Aí lembra bastante um objeto voador oval, né, com uma luz bem curiosa mesmo, né. A gente teve dando uma analisada nessa fotografia e vimos que se trata realmente de algum objeto que está ali na fotografia, né, um objeto luminoso. Agora o interessante é o que ele relata aqui neste e-mail, né. Ele falou assim, boa noite, Edson, me chamo João Vitor, moro em Itapurá, Mato Grosso. E depois de observar algumas vezes, ao longo de quase dois anos na minha propriedade rural, consegui tirar uma foto de um objeto voador não identificado. Eu possuo uma carvoaria aqui na cidade, produzo carvão vegetal e sempre que preciso cuidar de um número grande de fornos durante a noite, eu acabo dormindo na carvoaria. Trata-se de uma pequena propriedade a 20 quilômetros da cidade, né, do centro ali da cidade. Numa zona isolada, sem energia e sem outras habitações por perto. No local ainda tem muita floresta nativa, com toda a cadeia alimentar ainda preservada, embora na região tenha plantações de culturas diversas. Em quase dois anos que estou trabalhando nesse ramo e nessa propriedade, já pude observar algumas vezes alguns pontos luminosos sobrevoando a região de noite. Tanto numa baixíssima altitude, quase encostando no chão. Ou seja, ele chegou a ver aí objetos sobrevoando numa baixa altitude. Então vou relatar o ocorrido. Por se tratar de um local muito isolado, é possível notar o mínimo ruído ou interferência luminosa. E o meu cachorro sempre avisa quando vê qualquer coisa diferente. Como das outras vezes, ele me acordou de noite, latindo, e dessa vez, ao sair da casa, já me deparei com uma luz forte, próxima à casa. Eu já tinha visto esse objeto antes, mas de uma distância maior. E trata-se de um objeto aparentemente do tamanho de um carro ou maior. Num formato que lembra um tic-tac, o doce. Que emite luz apenas pela parte de baixo. Diz que é uma luz laranja. Esse objeto, no dia da foto, fazia uma trajetória esquisita. Em linhas retas, em velocidades que variavam desde alta até quase parando. E por alguns segundos, parava logo acima do chão. Eu consegui tirar a foto num desses momentos que ele parou. Tentei gravar vídeo, mas não consegui focar direito. Eu já descartei a possibilidade de drones, pois entrei em contato com o vizinho, mais próximo que ficar uns 5 ou 6 quilômetros. E ele disse que não usa drone, nem para monitorar a plantação dele, que é próxima à casa. Enfim, estou anexando a imagem, que saiu melhor, e aguardo uma resposta. Ele tirou mais fotos, mas a que ficou melhor, ele acabou anexando e mandando para a gente analisar aqui. Embora nunca tenha afetado minha vida em nada, eu sempre fiquei curioso a respeito dessas luzes e resolvi registrar e encaminhar para alguém como você. Boa noite e desde já, obrigado. Então ele mandou essa imagem, vou colocar aí novamente para vocês. É uma região tapurá, lá no Mato Grosso. Essa região, segundo ele, é uma região que já apareceu outras luzes em outras oportunidades, né? E a gente até orientou ele aí para ficar atento. Se aparecer de novo, tentar filmar esse fenômeno e depois enviar para a gente aqui. Então para ele ficar atento, porque se apareceu mais de uma vez, é bem provável que vai aparecer novamente. Então queria falar para vocês aí que está assim o Brasil agora, né? Mês de junho, né? Começou em maio. Mês de junho está bombando. Muitos casos chegando aqui na redação do Enigmas e Mistérios. A gente está vendo um monte de material. Alguns a gente vai na casa das pessoas para estar conversando, vendo o local. E depois vamos trazer aí esses documentários, esses vídeos em primeira mão para vocês. Então se gostou, clica no joinha aí. E até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr. O Edson Boaventura Jr. Tchau, tchau.